Fala galera, se inscreva na TV Palmeiras Fala galera, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pô, eu sei que tá forte pra caramba! Tá bem? Vamos lá! Ei, cabecinha! 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 Eita, amém! Enhktei, amém. Ei, cabecinha! Golgar! Vem logo no? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô esperando, se inscreva.